Boa noite. É natural que qualquer pessoa que perca alguma coisa reclame. Mas a vida pública brasileira é difícil, né? Veja só, havia a previsão de se fazer um novo recenseamento do país em 2020. Faltou dinheiro, faltou interesse do governo, sei lá, não foi feito. Aí ficou para 2021 e ficou para 2022. Agora, o censo não está concluído, mas já tem números parciais. E adivinha o que está dando mal ao bafafá? Prefeitos de centenas de municípios brasileiros, apoiados por suas associações estaduais e federais, estão questionando, indo à justiça, estão indo à justiça contra o censo. Por quê? Porque é com base no número de pessoas que habitam uma cidade que o Tribunal de Contas da União faz a divisão do principal imposto federal para os municípios, que é o FPM, Fundo de Participação de Municípios. O que é isso? O IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, tudo que o governo federal arrecada, tem lá um fundo que é para ajudar os municípios. Existem muitos municípios, principalmente em Minas Gerais, principalmente no Nordeste, é que vivem basicamente disso. É com o FPM que eles pagam as contas de servidores e tal, porque às vezes não tem uma economia, não tem agropecuário, não tem indústria. Então, se tem 30 mil habitantes recebe um X, se tem 40 mil recebe um pouco mais. Ora, com o novo recenseamento, algumas cidades ganharam habitantes e vão receber mais. Outras perderam, cerca de 700, 800 perderam. Estão apavoradas, indo para a justiça, dizendo que vão perder no conjunto dessas cidades cerca de 3 bilhões. Mas como é que você faz diferente? O jogo tem que ser jogado. E o jogo diz, de acordo com a população, eu te ajudo. Se teve gente no passado inflando a população de cidades para levar vantagem, agora a conta vem. Se tem cidades que sofreram o maior êxodo, por conta de gente que vai para a cidade estudar, que vai para o exterior e tudo, fazer o quê? Mas a lógica da distribuição é que me parece correta. Você tem que entregar um pouco mais de dinheiro para quem tem que ter mais escola, mais postos de saúde, não é não? É complicado, não é? Mas é assim que é a vida. Sem polêmica, não há vida. E que o nosso censo acabe logo. A previsão é março. A gente já sabe que temos menos habitantes no Brasil que se imaginava. Parece que a nossa população está começando a imitar do primeiro mundo. As pessoas estão mais e mais tendo menos filhos. Um abraço!